Mas agora chegou a hora do nosso quadro Só Goiás que Tem. Você vai ver a última reportagem feita com os calungas lá de Cavalcante. Em fevereiro, a área recebeu da ONU o título de território preservado. E hoje, vamos saber como a mandioca revolucionou a região e trouxe esperança de renda na produção de cerveja. Quem conta pra gente é a Patrícia Piaz. Nos dois primeiros episódios, você conheceu a Terra Calunga, no nordeste de Goiás. Lugar premiado com serras, matas, rios e cachoeiras. Uma das estrelas da vasta constelação da Chapada dos Iadeiros. Uma das atrações naturais mais conhecidas e celebradas do Brasil. Berço do povo negro, que fugiu da escravidão há quase 300 anos e acabou condenado ao atraso. Só agora está chegando energia elétrica. Uma estrada de terra também é um luxo recém-conquistado. Foi por ela que passaram a repórter Patrícia Piazza e o cinegrafista Carlos Martins para nos revelar um panorama de contradições. Hoje, eles vão nos mostrar como os primeiros sinais de desenvolvimento começam a mudar a vida calunga. Você vai saber o que é a Revolução da Mandioca. Da terra ocupada há quase três séculos, começa a brotar esperança. Debaixo do sol abrasador do nordeste goiano, seu Jerônimo planta mandioca desde sempre para alimentar a própria família. É a primeira vez que ele usa a habilidade na enxada para tentar colher algum dinheiro. Estimulada pelo governo de Goiás, uma grande indústria brasileira está comprando a produção de pequenos agricultores da região para transformar mandioca em cerveja. O velho chacareiro já colheu a primeira safra. A primeira plantação vendida pelo seu Jerônimo foi há quase quatro meses. Ele vendeu duas toneladas e com o sucesso decidiu ampliar a área. Hoje, a expectativa é vender até seis toneladas. Seu Jerônimo, está feliz com o investimento? Compensou para o senhor? Para mim, compensou. Só basta o preço aumentar. Agora, a próxima, o preço semear um pouco. Tem que valorizar. Tem que valorizar o trabalho nosso aqui da roça, porque não é nem tão fácil nós capinar isso aqui, bater a enxada aqui de sol a sol, para vender baratinho demais, não compensa, né? Agora, o que o senhor fazia antes com essa mandioca? O senhor já plantava mandioca aqui, né? Já fazia. Eu fazia farinha e vendia para adquirir o dinheirinho para sobreviver. O trabalho era maior? O trabalho era maior, só que a farinha dava mais, na verdade. Mas demorava demais a vender. Nem todas as vezes vendia na hora certa. Às vezes passa aí dois, três, quatro meses para poder vender três sacos de farinha, quatro sacos de farinha. Não dava para contar com aquele dinheiro? É, não dava para contar com ele. Agora, a empresa vem, busca mandioca, dá dinheiro na mão? É, dinheiro na mão, aí resolve o problema mais rápido. Jerônimo e a mulher moram no assentamento dos órfãos, a 45 quilômetros de Cavalcante. Um dos cinco municípios que compõem a Chapada dos Veadeiros. A casa deles parece um retrato pintado no século XVIII. Uma estruturazinha de barro e capim que espanta por resistir de pé. Não tem água, nem luz. O consolo é que muito do que eles precisam é produzido no próprio quintal. Dona Lídia ainda encontra tempo e jeito para fazer bolsas com restos de pano e um grampo de cabelo improvisado com uma agulha. O negócio nosso aqui é a luta. É uma luta? É. Mas ainda assim a senhora é feliz? É. É, eu quero ver tudo. Com a primeira venda para a indústria, o casal comprou as telhas da futura casa. É que a luz está chegando e a companhia de eletricidade evita instalações em telhados de palha por causa do risco de incêndio. Jerônimo não vê a hora de vender a segunda safra para fazer novos investimentos na propriedade. Quando essa aqui chegar no ponto de tirar e ele prometer que toda vez que plantar ele vier buscar, eu continuo plantando. A parceria? Enquanto Deus me der saúde e coragem, eu continuo plantando. A parceria está firme? Está firme. Seu Geraldo é outro pequeno produtor que apostou na novidade. Ele também já colheu a primeira safra. Eu vendo dois, três sacos de farinha no mercado por mês. Está entendendo? E é coisas que vão se pôr para a fábrica de cerveja e eu faço uma colheta dentro de 30 dias, eu resumo minha colheta. Certo? Já vou cuidar de outra. E o dinheiro já vem rápido? O dinheiro vem aí 30 dias, eu vou até mais um pouco de dias. Certo? Essa primeira venda que a refeja aí, ela passou de 30 dias. Tem sido bom? Foi ótimo. E pretende ampliar? Qual que é o plano do senhor? Meu plano é de crescer mais os mandiocals. Agregar preço, não só para a cerveja, mas enfim, as outras pessoas, né? Igual o alimento, porque realmente eu já entrego para várias pessoas. Então, o mais essa entrega da cerveja foi nota 10. Geraldo é de Niquelândia, norte do estado. Ele veio para a região há 20 anos, cria animais, produz frutas, mel de abelha, planta de tudo um tanto. Mas a mandioca sempre foi o carro-chefe dos negócios. Seu Geraldo sempre trabalhou com plantação de mandiocas. Viu a oportunidade de vender parte dessa plantação para a fabricação de cerveja. Só que ele não abre mão de continuar fazendo aqui a farinha. Trabalho pesado, né, seu Geraldo? Isso. O que mais que o senhor faz com a farinha da mandioca, com a mandioca? Eu faço o porvilho, né, que é para fazer os biscoitos. Vendo a massa, a tapioca que eles falam, né? Eu entrego toda semana também uma certa quantidade de massa. E toda vida eu gostei de plantar mandioca, assim, até o consumo das criações, certo? Se faltou milho, eu cuido das galinhas, cuido do porco, através da mandioca. Seu Geraldo colheu 6 toneladas na primeira safra para a indústria e abriu o olho dos vizinhos para a oportunidade. Meu vizinho lá em cima já plantou mais quantidade esse ano de mandioca. Ele já sentiu o gosto da coisa, ele já vendeu um pouco, né? Então ele já viu que resolve o problema. Dá um ânimo a mais. Dá um ânimo a mais. Fornecer mandioca para a indústria de cerveja é a primeira chance dos produtores pequenos de negociar a produção numa escala maior do que a feirinha do fim de semana nas cidades próximas. Um sinal de que o nordeste do estado e, mais ainda, a região calunga estão sendo lembrados pelo poder público e o econômico. Demorou. Hoje, em vista de quando eu vim, está um paraíso já. E a tendência é de melhorar mais com a energia, com essa fábrica de cerveja, né? Então, realmente, mesmo que eu já estou cansado, a idade está avançada, mas eu estou animado. O paraíso já merecia. É desconcertante que só agora uma região tão rica e promissora seja beneficiada com investimentos que qualquer lugar do estado já tem há décadas. No mês de fevereiro, a área calunga recebeu da ONU, a Organização das Nações Unidas, o título de Território Preservado. Há quase três séculos, eles são os guardiões de um patrimônio de matas, serras, flores, bichos, rios e cachoeiras. Mesmo tão integrados a este cenário, não merecem o isolamento em casinhas de pau a pique, sem água ou energia elétrica. O transporte em lombo de burro, longe de uma escola ou de um posto de saúde. Com as primeiras oportunidades, energia elétrica e tecnologia, pode ser que o povo calunga esteja começando a escrever uma outra fase da própria história. Dessa vez, um computador. Está aí um lugar que eu quero visitar sem passar a pandemia, pessoal, essa comunidade calungas. Aliás, eu queria aproveitar mais uma vez, mandar um abraço para o Sargento Menino, que estava internado na UTI com Covid, graças às orações, graças aos nossos pedidos. Ele saiu da UTI e o Sargento Menino, ele tem um trabalho muito bacana da Polícia Militar com o povo calunga. Então, é um lugar que melhora logo, passa logo a pandemia. Viu, Sargento Menino, que eu quero ir com vocês lá na comunidade para acompanhar esse trabalho que a polícia também faz. Na próxima semana, nós vamos mostrar as belezas da cidade de Goiás. É outro lugar também que eu adoro, né? Da culinária, o comportamento do povo, muito legal mesmo. Próxima quinta-feira, você vai ver um pouco mais da cidade de Goiás.